Seu crédito não foi aprovado? Está sem comprovação de renda? E ainda está com pequenas restrições? Não se preocupe, chegou a sua hora. Chegou a hora de comprar o seu carro novo. Aposentado, pensionista, produtor rural e autônomo. Compre o seu carro novo agora pelo nosso site, supremeveículos.com.br. Lá você se cadastra, você tem um chat online e pode aprovar sua ficha na hora e sair de carro novo. E aqui na Supreme Veículos, todos os dias certamente tem carros que combinam com você. Confira agora as nossas ofertas. É isso aí, estamos falando com você, aposentado, pensionista, produtor rural e autônomo. Supreme Veículos de um complexo na Avenida Ipanema aguardando por você. São mais de 150 carros de estoque. Aqui nós já estamos comemorando o crescimento da empresa para te atender da melhor forma possível. Aqui também você faz bons negócios, é porque comprar o seu carro na questão da entrada não é problema, porque você pode dividir a entrada do seu veículo em até seis vezes sem juros nenhum. Supreme Veículos, chat para você. Estamos online para te atender da melhor forma, supremeveículos.com.br. Esse é o seu endereço eletrônico e é claro, toda semana, pontualmente, a equipe da Supreme Veículos separa as melhores ofertas para você. Portanto, anote a partir de agora. Eu tenho o Celta LS 1.0 Leflex. Ano 2011, este carro você leva para a sua casa com uma pequena entrada dividida em seis vezes no cartão e 48 parcelinhas de R$ 5,99. Também eu tenho para você carro para a família Doblô Adventure. Plano 2007, com seis lugares e completíssima entrada e parcelinhas de R$ 740. Olha só esta Kangoo Express. 1.6 Leflex ano 2015, carro para o trabalho, único dono de baixo KM. O preço está no site, você pode mandar oferta, sabe por quê? Pegamos o seu carro usado como parte de pagamento. E ideia tem para você também aqui na loja 1.4 LX Flexan 2007, bacana. Com baixo KM também, carro revisado, com estado de conservação de zerinho para você. Entrada e parcelas de R$ 6,79. Agora, está afim de comprar um carro bacana? Aqui na Supreme você vai levar este Corolla. Corolla XEI 1.6 de motor LX 2008. Entrada, você parcela no cartão, pode trazer a sua moto como parte de pagamento. E as parcelas deste Corolla, R$ 859. Eu tenho aqui na loja para você, esta Strada Track CD 1.6 Flex Economia, ano 2013, completo, único dono. Você vem conferir, vale um test drive com um dos vendedores deste carro, porque certamente você vai levar qualidade. Sabe por quanto, gente? Por apenas R$ 39.900. Também aqui na loja, aqui na Supreme, você vai encontrar uma Tucson GLS 2.0 de motor, Flexan 2013, completo, entrada e parcelas de R$ 8,45. E para fechar bem nas ofertas da semana, eu quero detalhar nesta Zafira. Olha só, está aí na sua tela, Zafira CD 2.0 de motor, 2004, completíssima, rodas e liga leve e tudo mais. Revisada, está aí para você também a condição aqui da loja. A entrada, você divide no cartão de crédito, parcelinhas de R$ 6,99. São essas ofertas de hoje, os destaques da loja, mas certamente no site são mais de 150 carros. Você encontra muito mais opções que cabem no seu gosto, que cabem no seu bolso. E essa semana você vai fazer um bom negócio, sabe onde? É aqui na Supreme Veículos. Como chegar é facinho, mas o recado, quem passa agora para você, uma das diretoras da empresa, é com você, Andressa. Loja 1, Avenida Ipanema, 1659. Loja 2, Capitão David Joaquim Augusto, 333. E loja 3, Avenida Ipanema, 1680. Telefones, 15, 3035 1100 ou 3035 3900. E o nosso WhatsApp, 99689-6366. Então você já sabe, quer fazer o melhor negócio, vai de Supreme.